Olá a todos, aqui é a Filipe, bem-vindos a mais um vídeo e hoje, como viram pelo título, vamos começar a nossa série de Natal, que para quem não sabe, todos os anos eu costumo publicar receitas natalícias por esta altura do ano. Já tenho uma playlist onde podem encontrar receitas dos anos anteriores, que se chama receitas de Natal, portanto, só precisam clicar lá e podem encontrar arroz doce, rabanadas, sonhos da abóbora, tarte da abóbora, cinnamon rolls, trufas de cacau e um rolo natalício também super delicioso de feijão preto, portanto, se tiverem curiosidade podem também ver essa playlist. Mas por hoje vamos nos dedicar às nossas filhosas ou cuscorões, portanto, sem mais demoras, vamos lá conhecer a receita. Vamos começar por aquecer 250 ml de leite de soja com 125 gramas de manteiga vegetal. Misturamos em lume brando e adicionamos as raspas de 1 limão e de 1 laranja. Continuamos a mexer até toda a manteiga estar dissolvida no leite e reservamos. A uma taça adicionamos 500 gramas de farinha e uma pitada de sal. Envolvemos bem e formamos um buraco no meio da farinha. Adicionamos a preparada anterior e incorporamos tudo, primeiro utilizando uma colher e depois usando as nossas mãos. polvilhamos farinha numa superfície lisa e transferimos a massa. Damos-lhe mais umas boas amassadelas até ficar homogénea e sem grumos. Até obtermos qualquer coisa como isto. Depois, dividimos a massa em duas bolas e começamos a estender uma delas. Queremos obter uma massa o mais fina possível, sem se rasgar, claro. Depois dividimos a massa em retângulos, guardando-as a paras para estender no final. Damos dois cortes em cada retângulo. E antes de levarmos a fritar, damos uns puxõezinhos à massa para ainda ficar mais fina e instaladiça. Antes de colocarem os coscorões no óleo, testem com um bocadinho de massa para saberem se está o suficientemente quente. Se borbulhar, significa que podem começar. Lembrem-se de esticar os coscorões uma vez mais e depois coloquem-nos gentilmente no óleo. Se ficarem dobrados, como aconteceu neste caso, não há problema. Deem-lhe um jeito com o garfo e deverá voltar à forma original. Repitam o mesmo processo para os restantes coscorões, virando-os passado alguns segundos e retirem-nos quando estiverem dourados de ambos os lados. Misturem açúcar e canela e envolvam os coscorões nessa cobertura, se quiserem ir pelo caminho tradicional. Mas se se estiverem a sentir arrojados, experimentem usar xarope de agave para cobrir os vossos coscorões. Sejam generosos com a quantidade de agave que colocam e no final, polvilhem mais um bocadinho de açúcar e canela para finalizar. E vamos agora ao taste test porque eu não podia deixar passar esta oportunidade para mostrar como crocantes estes coscorões são, portanto vamos escolher mesmo aqui este super brilhante e crocante. Olha, vejam-me isto. Vamos lá. Ficam mesmo super todos estes chifinhos. Como viram, são super fáceis de fazer. A única coisa que demora um bocadinho mais é mesmo o tempo de fritar todos os coscorões porque eu consegui fazer não só esta pratada, não só esta pratada, mas também estas pratadas. Portanto, se quiserem fazer uma quantidade menor é só dividirem as proporções da receita a metade e conseguem obter uma quantidade menor para não terem tanto trabalho e no caso de terem uma família mais pequena também se calhar não vale a pena fazer uma quantidade tão grande. Eu podia comer isto o dia inteiro, claro não me ia fazer muito bem, não é verdade? Enquanto com os coscorões que apenas levam açúcar e canela, estes como levam geleia da gava ou no caso de vocês consumirem mel também podem colocar mel. Ficam muito mais úmidos, não ficam secos e são muito, muito mais apelativos e brilhantes e saborosos. Portanto, experimentem e digam-me o que acharam. Não se preferem os de açúcar e canela ou com geleia da gava ou mel. Se fizerem, não se esqueçam de identificar no Instagram para ver as vossas recriações e deem também uma espreta dela à playlist de Natal que é para verem as outras receitas que eu já publiquei aqui nos anos anteriores. Não se esqueçam de deixar um gosto próprio ao canal e se ainda não são subscritos, subscrevam o canal para mais vídeos. Eu espero que vocês tenham um ótimo resto de dia e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus